7 Alimentos Poderosos que Ajudam a Emagrecer Você está tentando perder peso e não viu resultados? Não é uma jornada fácil, e fazer mudanças drásticas pode ser complicado de início, nem todas as pessoas conseguem. Mas esse vídeo vai ser o primeiro passo para você alcançar o peso ideal. Hoje eu vou te mostrar os 7 melhores alimentos para te ajudar caso seu foco seja a perda de peso. 1. Pera A pera é rica em água e fibras insolúveis, garantindo maior sensação de saciedade e melhora do trânsito intestinal. Além disso, seu açúcar natural tira vontade por doces, ajuda a reduzir a fome e a evitar o consumo de alimentos açucarados. Para ajudar a emagrecer, ela deve ser consumida cerca de 20 minutos antes das refeições principais. 2. Canela A canela é um condimento aromático que pode causar um efeito termogênico no organismo, podendo aumentar o metabolismo e aumentar o processo de queima de gordura corporal. Além disso, a canela também ajuda a reduzir os picos de açúcar no sangue, aumentar a sensibilidade à insulina e diminuir a resistência à insulina, o que também favorece a perda de peso. 3. Berinjela A berinjela, além de ser uma fruta baixa em calorias, também é rica em fibras, ajudando no bom funcionamento do intestino, no combate ao mau colesterol e à má digestão, produzindo sensação de saciedade. 4. Arroz integral O arroz integral, diferentemente do arroz branco, é rico em fibras, ajudando a aumentar a saciedade e fazendo com que a quantidade de alimentos ingeridos seja menor. 5. Aveia Aveia é rica em fibras solúveis e proteínas, que dão saciedade e regulam o intestino. Além disso, seu consumo também ajuda a regular a glicemia e controlar o colesterol alto, fazendo com que a fome demore mais tempo a chegar. 6. Morango O morango, além de possuir poucas calorias, é rico em fibras, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e aumentar a sensação de saciedade, diminuindo as quantidades de calorias diárias ingeridas e promovendo a perda de peso. 7. Chá verde O chá verde possui propriedades termogênicas, acelerando o metabolismo e favorecendo a queima de gordura. Isso acontece porque é rico em cafeína, um estimulante que ajuda a queimar gordura durante o exercício. Além disso, é rico em catequinas, que são potentes antioxidantes que ajudam a melhorar o metabolismo. Curtiu o vídeo? Me conta nos comentários se você chegou até aqui e se você vai começar a fazer essas mudanças na sua alimentação. Fica com Deus! Tchau, tchau! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus! O que é isso?